Música Oi meninas, hoje eu vou fazer vídeo de unhas da semana, então vamos lá macacá Bom, a tia Grazi, né de tia Grazi, minha linda, que eu adoro Me mandou um vídeo de unhas de cidade, tá? Então, eu resolvi fazer, tá bom? Só que eu fiz um pouco diferente, eu quis testar, fazer com um esmalte, deixa assim Com um esmalte azul marinho, tá? O meu já acabou e eu acabei jogando fora É esse esmalte aqui, que eu vou dar na Yara de presente, tá? Então, eu fiz com esse esmalte aqui azul marinho, ele é o Perolado Grécia, do Novo Top Então, eu passei todo ele na unha, como vocês podem ver, tá? E assim, eu fiz assim, essa aqui em uma mão já tá pronta, tá bom? Tá toda macacada igual a minha, e eu não fiz igual como é que tá o vídeo, eu fiz do meu jeito Então, vamos lá, depois eu vou testar fazer com um esmalte roxo, tá bom? Então, vamos lá É, aqui eu já pintei, pra vocês verem, né? Eu já pintei de preto Os meus prédios Aqui também E agora eu vou pegar o meu esmalte preto, que é da mesma marca, tá? Da toque final E eu vou Minha filha, deixa assim, ó O que a camisa tá incomodando? Saiu uma negação nesse vídeo E eu vou fazer assim, ó Eu vou fazer um tamanho de... É, uns prédios, né? Vamos fazer uns prédios Tortos, mas vamos fazer uns prédios Tá? E assim, ó Desse jeito aqui Vocês fazem Do jeito de vocês, tá? E eu vou fazer assim E terminar de fazer aqui no quarto Porque minha filha, quando quer, ela acha de me irritar Então, eu vim terminar aqui, bom Eu tava pintando essa daqui, tá? Eu já fiz esse prédio aqui, igual a minha cara Tá bom? Espero que assim dê pra ver Eu vou dar uma consertada básica aqui Porque o prédio saiu torto e fino Então, pronto Então, esse aqui já tá assim, desse jeito Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem Vocês podem usar uma base de fundo Como vocês quiserem E eu vou agora pra essa daqui Então, eu vou fazer assim O do meio, eu vou fazer maior Tá? Desse jeitinho aqui O meu esmalte preto já está acabando Esse aqui eu vou fazer um pouco menor Tá bom? Tá Desse jeitinho aqui Como eu falei, eu já tenho essas duas prontas aqui Então, a daqui eu vou esperar secar, tá? E assim, eu vou pegar meu esmalte branco Que é esse aqui Vou colocar ele num recipiente Que eu não tô achando nenhum aqui pra eu colocar Então, eu vou usar isso aqui pra colocar ele em cima Vou usar esse aqui, tá? Ou você pode colocar em um papel Ou qualquer coisa Eu vou pingar o branco aqui Tá dando pra ver? Né? E eu vou ficar pegando Com esse pincel aqui Tá? Esse aqui é o boleador Daquele meu kit pequeno que eu comprei Ou vocês podem fazer também com Um palito, tá? Então, eu vou pegar a unha E vou fazer As bolinhas Tá? Eita Do nosso Prédio Que vai ser o quê? As luzes, né? Então, vamos lá E Vocês fazem do jeito da gente Que vocês acharem Melhor Eu nunca consigo fazer certo Sempre sai errado E essa aqui também Já tá seca Eu vou fazer a mesma coisa Não tem segredo nisso Tá? Você faz do jeito E do formato Que vocês Queiram Pronto Né? Essas daqui Que eu acabei de fazer Vou fazer a mesma coisa Então, você vai fazer Tudo Em tudo Eu achei que era um pouco difícil Mas, né? Não Super fácil E a câmera caiu Né? Pra poder ajudar Mais nesse vídeo Ela resolveu cair Espero que ela não caia de novo E assim E assim Vocês vão fazendo Tudo Tá? Vai tamanho Quantidade De luzinhas Que vocês Têm Super fácil Esse aqui Gente Como foi a primeira vez Que eu tô fazendo isso Então, vai sair Essa macacada Aqui, tá? Mas depois Eu faço um Um melhor Pra vocês Vê E vão fazendo assim Pronto Então, nossas unhas Estão prontas Acabou E você pode fazer A antena Né? Dos pés Se vocês quiserem Vocês podem fazer Uma lua Eu coloquei uma lua Nesse dedo aqui Tá bom? E eu vou vim Depois que eu acabei De fazer isso aqui Eu vou pegar O meu esmalte Incolou Tá? E vou passar Na unha Tá bom, meninas? Vou pegar O meu esmalte Incolou E eu vou passar Nessa aqui Que já tá pronta Tá? E assim Já tá seca, né? E assim Eu vou fazer Em todas as mãos Pra dar um brilho Legal Pronto Depois eu termino De passar Tá pronta As minhas unhas Da semana Tá? São essas daqui Vou ficar com ela Até segunda-feira Tá bom? E até o próximo vídeo Que vai ser Uma unha Vermelha Tá? Que eu vou fazer Pro Halloween Que eu vou fazer Essa unha Pra Maki Halloween Tá? Então eu vou pintar De um vermelho Bem tenso Aí eu venho Com vocês Pra gente fazer junto Essa unha vermelha Então tá aqui Tá aqui minha unha Titia Grazi Minha linda Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? E até o próximo Um beijo Um beijo Um beijo Bye 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 bye